Música Olá Mariana Oi Rodrigo Esse é o seu remo Ah maravilha Tem a regulagem aqui ó Dependendo da sua altura você olha mais ou menos a sua regulagem e fecha Certo? Esse remo aqui é o que vem com motor? Não, não, não Esse remo é com água de couro Ah água de coco, claro, muito bom Tá certo, o Rodrigo aqui está me dando um remo com água de coco porque eu estou na Bahia Ou melhor, no SAUIP E hoje nós vamos participar de uma das etapas do circuito brasileiro de Stanay E da terceira etapa do circuito baiano também Música 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 Muita gente ainda associa o SAUIP ao descanso 100% né Aquela pessoa que vem pra cá pra ficar estirada na areia curtindo apenas a praia Mas eu acho que esse cenário tem mudado um pouquinho né Frank? É, o nosso objetivo é nós temos uma área aqui, uma área verde exuberante, uma natureza maravilhosa Você vê essa lagoa aqui, nós temos mais de um milhão de metros quadrados O mar do lado dela, muito verde, muita trilha pra poder se fazer trekking, mountain bike Vamos estar realizando em breve aqui o campeonato mundial Ou seja, a nossa ideia é que isso daqui traga pras pessoas a vibração do que é praticar esporte Do que isso traz pra gente de saúde, de qualidade de vida Música Música A primeira categoria é entrar na água Nesse evento aqui na Bahia é a categoria Kids Você já foi campeona no ano passado? Sim, fui campeona no ano passado E quantos anos você tem? Tenho 10 Você sempre sonhou em ser campeão brasileiro de surf? Sonhei, é Desde quantos anos? Desde 6 anos Eu sou de Santos Caramba, você veio lá de Santos pra competir aqui no SAUIP O que você tá achando dessa competição? Foi uma condição muito bonita Pra água, foi um privilégio de estar aqui É, mesmo, sem palavras aqui Bahia é muito lindo É a primeira vez que você viaja pra participar de um campeonato? Não, já fui muitas aí Já fui pra Florianópolis Fui pra Cabo Frio Curia Bela Em tantos lugares paradisíacos Rogério, como é que é ser pai de um campeão brasileiro que tem apenas 10 anos de idade? É, muito orgulho, né? Muito orgulho Adoro, gosto de participar junto, né? Ele me incentivou a praticar o esporte Entendeu? Porque ele começou com ele, né? A primeira prancha foi feita para ele E eu gostei de ver cada facilidade de ser da prancha grande e tal E comecei a remar também Ele participou da primeira competição de stand-up no Brasil Quatro Três Dois Largo Vai, Maria Em pé, em pé, Maria Em pé, Maria Bora, Duda Em pé, Duda Outro lado, próximo lado A direção da prancha, Maria Bora, Duda E qual é o segredo para você se tornar um campeão brasileiro de SUP? O que o atleta que chega a esse ponto tem que ter? Muita dedicação, muita preguiça de acordar cedo para ir treinar E ir todo dia para treinar Nunca parar, nunca desistir e seguir em frente Ela é sua filha? É minha neta Sua neta? É a quarta geração aí E ela vai começar a competir, começar a treinar Ela vai começar a competir Hoje ela vai competir? Hoje não Eu estou agora aqui ambientando ela Eu estou trocando agora pesca, né? O Cérico está com o stand-up Justamente porque pega várias faixas da fã O SUP, ele é considerado um esporte muito democrático Pessoas de diversos perfis podem praticar o esporte E eu acho que a sua adaptação ao SUP comprova isso Eu sofri um acidente em 1998 10 de outubro de 1998 E vim a ficar paraplético E um ano após, eu desenvolvi um projeto de SUP E remada adaptada em mar, rio, represa e lagoa Em 1998 eu comecei a trabalhar isso Em 1999 eu entrei no mar para fazer o SUP adaptado E depois, em 2000, já comecei a desenvolver o SUP adaptado Desenvolver as pranchas de remada Pranchas com adaptações para todos, né? Todos os tipos de deficiência, né? Essa prancha aqui eu utilizo ela deitada, né? Coloco aquele equipamento que está ali emborrachado Eu estou de queixo e vou tocando E se não fosse esporte, eu não sei o que seria de mim Tudo e o pouco que eu tenho hoje Com os amigos, algo financeiro Estar nesse lugar eu tenho tudo a agradecer ao esporte O esporte é tudo de bom Depois de 16 dias em coma Estar numa cadeira de rodas E poder mostrar para todos que vale a pena acreditar Que você pode e você consegue Estacionado Estamos aqui a bordo de dois pé no borde, certo? E que parece ser novo, mas não é novo É bem antigo É, isso aí já existe há mais de 60 anos no Havaí Os big riders Os caras que usam também Usam essas pranchas aí para fazer travessias de longa distância De uma ilha para a outra E como forma também de você fazer um condicionamento físico maior Para pegar grandes ondas Eu faço dois tipos de pranchas Essa aqui é o pedal borde E faço os stand-up de race Que são as pranchas de corrida Toda a hidrodinâmica foi levada para o stand-up também Chegou a hora da participação do Zona de Impacto aqui Nessa competição no Circuito Brasileiro De stand-up paddle Eu estou na profissional, né? Eu estou na profissional Eu sou da categoria Grand Master, né? Categoria acima de 50 anos É uma categoria muito legal Só tem Legend aí Que bacana E eu estou na profissional também Décimo do ranking Mas a gente vai largar junto, é isso? Eu acho que a gente larga todo mundo de novo A fan e o profissional Profissional é muita responsabilidade, cara Eles deviam me deixar largar com as crianças Aí ficaria melhor, né? A pessoa que está conversando Largando com as crianças Com o juvenil Agora, profissional É a última largagem, né? Ah! Ah! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto